O município de Altamira é cortado pelo rio Xingu, ele é fonte de renda e de alimentos de mais de 200 famílias. A líder comunitária Maria de Fátima fala da importância do rio para o povo ribeirinho. Pega o mariscozinho, peixinho pequeno, aí quando dá umas seis e pouco e terminou de pegar o peixe pequeno, a gente vai para o rio. Aí nós ficamos lá até 11 horas, 12 horas, até a gente vê quando a gente pega alguma coisa. Aí de lá a gente volta, ou a gente vai para a margem do rio, para alguma praia, faz o fogo, assa o peixe, come com a farinha e retorna de novo para a água, para pescar. Eu, particularmente, e a nossa comunidade, nós nos sentimos a pessoa mais rica do mundo. É uma maravilha, é a coisa mais linda, tudo é da natureza, nós temos piscinas naturais, é uma riqueza tremenda. Eu não tenho nem como me expressar como é que é maravilhoso viver aqui. Aqui eu vejo tudo, aqui eu vejo Deus nas águas, eu vejo Deus em tudo, é muito maravilhoso. O professor Francisco trabalha na zona rural, nas aldeias indígenas, em zonas de difícil acesso. Para ele, o Xingu é com certeza mais do que um meio de vida. O rio é uma fonte de vida para as populações tradicionais, ribeirinhos, os povos indígenas e também é um meio de transporte. Hoje em dia, já tem algumas estradas que nos levam até determinados lugares, mas há lugares que somente pelo rio que se pode chegar até lá. Então, ele é a nossa estrada também, né? E há momentos em que a vazão está muito grande, aí fica meio complicado a gente transitar pelos rios por causa das pedras, né? Se bater, pode quebrar o casco, furar a vadeira e o cara vai ter que nadar bastante, né? Então, é a estrada do ribeirinho, o rio. Por isso que se deve ter uma atenção especial voltada para isso, porque há muitas vidas que dependem desse rio. Há muitas vidas que dependem do que o rio, ele provê. Lá não é só simplesmente pessoas que estão lá ao acaso, não. Pessoas que dependem de lá, pessoas que têm um estilo de vida próprio, que moram lá e dependem daquilo que o rio pode prover para eles. Na década de 70, o rio Xingu foi palco de uma grande produção cinematográfica, que foi o filme Bye Bye Brasil, de Carlos Diex. O filme conta a história de três artistas que cruzam a Transamazônica em uma caravana, até chegar em Otamira. Para nós que moramos aqui em Otamira, é um privilégio muito grande ter um rio Xingu desse aqui como palco de um filme, né? Que foi gravado aqui mesmo. E o rio Xingu, além de ser motivo de orgulho e fonte de vida, também é com certeza uma das principais programações de lazer para o povo da cidade. Na minha relação com o rio Xingu é muito gratificante, né? Porque a gente vem, todos os finais de tarde, a gente vem para cá, para essa praia, que fizeram uma praia artificial aqui, né? Justamente para isso, né? Para abranger várias pessoas, para brincar, se divertir. Então isso para nós é muito gratificante, né? Seu Raimundo é do Maranhão e mora há 40 anos em Otamira. Ele é fotógrafo e criou sua família tirando fotos de turistas na Orla do Rio Xingu. Isso aqui foi muito bom para se tirar foto. Aqui tem alguns fotógrafos do meu tempo. Na época tinha muitos, mas agora tem poucos. E a profissão caiu depois da tecnologia. Hoje em dia todo mundo tem câmera em celular e tal. Não vai estar pagando o fotógrafo para tirar foto. Tem alguma praia assim para lá que o senhor já foi, já banhou? Não, só essa bem de perto da praia aqui, dessa ilha que está aí do outro lado, tinha uma praia. Eu ia tirar foto lá. No dia de domingo lá era lotado de gente. Aliás, quase a semana toda. Era muito bom, mas tem outras praias aqui. Eu sei, muita mesmo. Hoje eu lavo e subo nessas praias. Essa cidade aqui é uma cidade que tem muitos recursos para melhorar e como tem. Você vê, aqui tem muitos produtos de cacau. Aqui também tem muita pecuária. Aqui também tem terra para muita lavoura. Aqui tem muito para onde melhorar muito mais do que o que dá. Mas muito mesmo. A gente agradece a sua presença. Foi uma boa conversa e que eu fico com Deus. Igualmente. Prazer. E pra gente foi um prazer contar a história desse rio tão importante na vida do povo de Altamira. O Expedição Altamira fica por aqui. Muito obrigado por assistir e até a próxima. O Expedição Altamira fica por aqui.